Oi, meus chuchus! Tudo bem com vocês, meus amores? Hoje sou eu aqui em mais um vídeo e nesse vídeo eu vim mostrar pra vocês essa make maravilhosa, essa make super iluminada que eu trouxe pra vocês e é uma make super despojada, uma make que você pode usar em sair pra trabalhar e pra uma festa, porque o ponto-chave dela é o iluminado, o blush e o rímel. É uma maquiagem muito rápida, simples e fácil, eu tenho certeza que eu consegui, você também consegue, tá bom? Então, meus amores, convido a você já a se inscrever no canal pra você ficar sempre sabendo de todas as novidades aqui do canal, tá bom? E não esqueça do seu like, bem maneirinho pra mim, tá bom? Ativa a notificação e, por favor, quero que vocês vão lá no Instagram, tá bom? Vocês me seguem lá, tá? Então, amores, bora acompanhar! Então, meus chuchus, essa maquiagem é uma maquiagem muito simples, ela é apenas pra poder iluminar o rosto, é uma maquiagem que, tipo, tô sem nada realmente. Então, bora começar? Pra começar, é bem simples, eu vou fazer uma preparação no rosto muito básica, o que ela vai marcar mesmo vai ser o blush e as sobrancelhas. É o que vai ser mais marcadinho nela e o iluminado. São três coisinhas que a gente vai usar e ousar bastante, tá bom? Então, pra começar, eu vou começar pela minha sobrancelha, eu vou começar fazendo o normal, igual eu sempre faço. No entanto, o que eu vou fazer é uma sobrancelha, uma sobrancelha bem simples. Uma sobrancelha nada, assim, muito elaborante, a gente não vai usar corretivo pra sobrancelha, nada disso. Você vai ver que no final a maquiagem vai ficar maravilhosa. Aí eu gosto de finalizar, pegar essas escovinhas, assim, e passar ela bem direitinho, pra ela poder assentar os pelinhos direitinho. Como minha sobrancelha, ela está com os pelos grandes e eu não gosto de cortar. A sobrancelha ficou assim. Agora a gente vai pra pele e a pele que vai ser o ponto... Eu vou usar essa basezinha da Mary Kay. Gente, estou me aprimorando, estou usando a Mary Kay agora pra vocês. E assim, nós vamos usar ela, tá? Gente, eu vou usar porque ela tem um toque de média pra alta e, porém, ela é uma base que ela dá uma cobertura leve, se eu quiser. Ela é fácil de trabalhar. Eu vou colocar só um pouquinho em minha mão. Só um pouquinho. Só um pouquinho em mim. E vamos já espalhando no rosto todo, por ela ser uma base totalmente mate. Ela dá o acabamento, se você não passar rápido, ela acaba não coisando sua pele. E eu vou fazendo assim, arrastando ela mesmo, pra poder ela dar aquele tom naturalzinho na nossa pele, tá bom? E eu fazendo isso, que eu falei que não ia usar corretivo. Porque você fazendo isso com a base, ela automaticamente, ela já vai delinear a sua sobrancelha e ela vai deixar a sua sobrancelha marcada. Lembrando que a minha pele estava lavada e tonificada, tá? Então, ela vai ficar um acabamento bom. Você precisa estar com a sua pele limpa também. Não é só simplesmente deixar e passar de qualquer jeito. Agora, a gente vai pro pó. E a minha cor é o Davut, o número 3, que vocês já estão cansados de ver. Agora, é muito simples. A gente vai pegar a quantidade de pó e vamos depositar em todo o nosso rosto. Bem que essa base, ela não precisa de pó, porque ela já tem um acabamento bem seco e agiliza no processo. Mas eu gosto de passar pó. Isso é uma coisa particular meu, porque pó pra mim é vida, né? Agora, a gente vai pro nosso contorno, que é o número 06 da Vult, tá? Contorno do nariz feito. Agora, a gente vai pra melhor parte, que é a parte do blush, que vai deixar a nossa pele, tipo, com carinha, sabe? De rica. Vamos lá. Eu vou usar o pincel Kabuki, número 14, da Macrylan, tá? Confesso que ele é um pincel um pouco complicadinho de você aplicar blush, mas com o tempo você se adapta a ele e assim você vai... Ele vai ser o seu melhor pincel. Dessa paletinha aqui da Hub Hosey, essa corzinha aqui, a primeirinha, ela é bem clarinha, gente. Bem clarinha mesmo. Como vocês podem ver, é uma cor bem clarinha, ó. Agora a gente vai fazer carinha de metida, né? Porque a gente é metida e é lindo. E vamos lá. Daqui pra cá, tá? Ou, se você preferir, pode começar do comecinho. O legal é você concentrar bastante blush aqui na sua maçãzinha do rosto, tá? Agora a gente vai mesclar assim, ó, com blush e com contorno pra ficar aquele day-to-day e não ter marcação, porque a gente não gosta de marcação. Mas também, agora a gente vai passar também um pouquinho de blush na pontinha do nariz. O mesmo que a gente pegou, ou se você quiser pegar o mais vermelhinho, mas eu prefiro o mesmo. E a gente vai fazer... A gente vai também passar assim, tipo, como se fosse um contorno também, pra poder ele deixar bem vermelhinho e dar aquela carinha de saúde, porque ela fica assim. Agora a gente vai para o iluminador. E, gente, o iluminador eu vou passar com o dedo mesmo. Eu vou usar esse aqui da Play The Hatch Light 2, da paleta de iluminador de três cores, da Louis Ansi. E eu tenho resenha dele no blog, então vocês podem ir lá acompanhar. Tá aqui em cima, linkadinho. Agora a gente vai pegar, gente... Você pode passar tanto com esse, tanto com o dedo. E eu vou passar com o dedo e vou mostrar pra vocês. A gente vai pegar, sim, pagar bastante produto. Eu vou usar a segunda, vou esfregar bem meu dedo. Vou passar no meu dedo, assim, tirando todo o excesso. E agora a gente vai aplicando, dando batidinha naquele ar mesmo de pele iluminada e não oleosa. Não oleosa. Gente, você pode usar. Agora você dá uma esfregadinha, uma esfregadinha, pra poder pegar bem direitinho a nossa, o nosso iluminado. Você não precisa ser necessariamente só nesse pedaço. Vocês vêm aqui quase pegando na laçazinha do rosto e vai subindo. Agora a gente vem com a vassourinha e vamos passando assim. Um esfumado bem bonito e não tem marcação, tá? Agora a gente vai pegar com o nosso dedinho lindinho, esse bonitinho aqui. A gente vai pegar o mesmo iluminador. Eu vou pegar e fazer assim. Tirar o excesso dele, ó. Tic, tic. E acrescentar embaixo da nossa sobrancelha. Colocando aqui muito também na parte de cima. E pronto. Aqui agora a gente vai fazer assim. E agora, gente, eu vou vim com o dourado. Essa aqui, ó. Esse douradinho lindo aqui, tá? Vamos esfregar nosso dedo. Passar assim, ó. Mesclando um com o outro. Pra dar aquele efeito bem iluminado e sem marcação. Agora a gente vai passar aqui no centro da testa. Bastante no centro da testa. No centro do nariz, com o restinho do dedo. Pegar mais um pouquinho. Soprar. E vim, ó. Agora na pontinha do nariz, a gente vai pegar e também acrescentar bastante. Eu vou olhar pra lá agora, ó. Pra dar aquela empinadinha no nariz. E o nariz ficar bem assim. Agora a gente vai passar o outro dedinho. O irmão do mindinho. E vamos fazer isso. E vamos esfumar. Feito isso. A gente já tá com a pele toda iluminada. Agora a gente vai pegar mais um pouquinho. Gente, iluminador não se acaba. Essa make é o iluminador. E o blush é o que a gente precisa só pra ela. E vamos passar aqui, ó. E vamos fazer assim, ó. Mesma coisa. Iluminar bem essa parte. E aqui embaixo no queixinho. Isso tudo com o primeiro iluminador que eu usei, tá? Feito isso. Já passada no centro da testa. A pele toda iluminada. A gente vai voltar com o blush. E vamos com a mesma cor. A cor do blush que a gente usou. Tirar o excesso. E vamos fazer assim pra poder mesclar. Esse blush também com esse iluminador. E assim não vai tirar o efeito. Agora a gente também vai pegar o iluminador douradinho que eu usei. E vamos acrescentar na nossa pálpebra móvel. Dar aquela iluminação para o nosso olhar. Como o som. Esfumando. Assim, ó. Como o som. Ele vai ficar bonitinho. E agora a gente vai vir com a nossa corzinha lá. As primeiras. No cantinho interno do olho. Agora vem a fase que é... Que é a fase da gente passar rímel. E mais camadas de rímel. E rímel. E assim a gente viver a... Ih, eu já caguei tudo aqui. Agora bora babar o cotonete, né? Feito isso. Agora a gente vai vir com um lápis bege ou branco. E passar na nossa linha d'água completa. Feito isso. Passado. Já tudo certinho. Agora a gente vai finalizar com o batom da preferência. Mas a minha que eu escolhi. É esse aqui. Boca 02. Da Max Love. Tá bom? É esse bonitinho aqui. Essa cor linda e maravilhosa. Porém, gente. Você pode usar no batom escurão. Ou no nude bonito. Ou também que nem eu no nude rosado. Aí é a hora de você desenhar bem a sua boca. E assim finalizado fica a nossa make. Ela fica uma make super iluminada. O batom também fica muito bonito. Se você achar necessidade. Você também pode acrescentar mais iluminador. Aqui na nossa parte. É isso que eu vou fazer agora. Aqui ó. Nessa partinha aqui. Na parte dos lábios superiores. Também pra poder estar iluminando ainda mais a nossa boca. Você pode ver que o nosso olhar tá iluminado. O nosso rosto está definido. Está iluminado. E está fino também. E assim também como a nossa tese. Nossa sobrancelha. Ela se torna também iluminada. Então a maquiagem é sempre... Você vai precisar de blush, iluminador. E também muito rímel, gente. É isso que a gente vai precisar pra essa make. E esse é o resultado. Da make. Da make a pessoa agora vai fazer o que? Vai fazer carão. E esse foi o vídeo, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Espero muito que vocês possam deixar no like de vocês. E obrigada por assistir o vídeo. E eu convido vocês a assistir um outro videozinho. Que vai estar passando na telinha pra vocês. Depois disso aqui, tá bom? Então um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí